A gente já falou um pouquinho sobre como alimentar o seu animal, o que é melhor para o seu animal comer. Hoje a gente vai falar sobre ração. Uma coisa que me chama muito a atenção, boatos e mitos sobre ração. Ah, porque ração dá câncer. Dá ou não dá? Eu digo que não dá. Por quê? A ração vem sendo desenvolvida ao longo de vários anos, desde que eu era criança, e ela vem melhorando a qualidade nutricional. Isso faz com que o animal viva mais. Antigamente você não tinha um animal de 18, 19, 20 anos. Hoje em dia você já vê. E aí com isso vem o câncer. Por quê? O câncer é a doença de cachorro velho. Então a ração não dá câncer. O câncer é a doença de cachorro velho. A ração faz com que o animal viva mais. E por um animal ser mais idoso, tem mais propensão a ter câncer. Quando eu era criança, porque era lá em Galacena, o favor da gente dava um gucumbófio para os cachorros. E com 7 anos ele era bem velho e morria. Ao longo desses anos, as rações vêm melhorando nutricionalmente, as matérias-primas. Antigamente a gente tinha ração para cachorro, ponto. Hoje a gente tem ração para filhote, adulto, idoso. N rações para cães doentes. Rações para porte, pequeno, médio, grande, gigante. Ração para gestante. Então a gente tem essa gama por estudos feitos ao longo de vários anos nas indústrias de ração. Junto com os médicos veterinários. Então é uma excelente opção nutricional para o seu animal. Só tem N rações no mercado. Qual escolher para o meu animal? Eu vou mostrar aqui um pouquinho de raciocínio para vocês entenderem por que tem uma ração muito barata, por que tem uma ração muito cara. As rações ditas super prêmios são as rações mais caras. Mas vamos entender por quê. Eu tenho uma ração que o preço do quilo da ração é R$9,00. E eu tenho ração de R$50,00 o quilo, que é o mesmo preço do filé mignon. Caro? Barato? Relativo. Depende. Então vamos entender aqui desse lado. Filé mignon custa R$50,00 o quilo. O peito custa R$13,00 o quilo. E você tem até o mocotó, que custa 5 pratas o quilo. Eu perguntei para o Lox o que ele preferia. Na verdade ele preferia tudo. Mas eu acho que ele vai gostar mais do filé mignon. Todas são proteínas bovinas? Sim, são. Todas são proteínas bovinas. Mas por que o filé mignon custa R$50,00 e o mocotó custa R$5,00? O peito custa R$13,00? Por conta da biodigestibilidade. A facilidade que você tem é uma carne mais nobre, mais macia. Então o teu organismo vai trabalhar muito menos para absorver isso aqui. A carne de primeira. Você tem a carne de segunda. Por quê? A ração dita mais cara, ela é feita com uma matéria-prima de melhor qualidade. De uma digestibilidade melhor. Então, como eu tenho uma matéria-prima mais cara, eu faço uma ração mais cara. Mais ou menos. Vamos lá. Quando você tem uma ração super premium, você bota uma quantidade menor de ração, um volume menor de ração. O animal vai comer, vai absorver quase tudo e tem um volume de fezes muito reduzido, inclusive o cheiro. Quando você compra uma ração dita mais barata, para conseguir alcançar aquele valor nutricional que a ração mais cara tem, ele precisa comer um volume muito maior. Só que como essa matéria-prima não é tão bem selecionada, ele absorve parte dos nutrientes, um pouco menos do que uma ração super premium, e faz um volume de fezes... quase que eu falo um cocôzinho. Faz um volume de fezes muito maior. No final das contas, quando você coloca na ponta do lápis o valor da alimentação diária do seu animal, você gasta mais ou menos a mesma coisa. Só que dando uma ração super premium, você está alimentando o animal com mais qualidade. E uma ração mais barata, não. E aí você está gastando mais ou menos a mesma coisa. Se você respeita a instrução do rótulo da ração, do que ele precisa comer, a quantidade diária, o cachorro não é porco. Você não chega no tacho dele e diz, uma quantidade enorme de ração. Para quê? Se o animal tem 20 quilos, atrás da embalagem da ração tem um quadro idade, peso, e ali a quantidade certinha do que o animal precisa comer por dia. 200 gramas. Ah, doutor, tão pouquinho, ele fica com fome, vai comer 100 gramas de moeda, 100 gramas de noite? Vai! E dá só aquilo, ele está 100% nutrido, ele não vai passar fome, e você vai economizar, dando uma ração de melhor qualidade para o seu animal. Você quer dar a sua comida para o seu cachorro? Beleza, vai lá e dá. Deixe que você coma a ração. Essa ração ou essa ração? Claro que você quer fremium. Raçãozinha você não quer comer, né, malandrão? Vamos pensar nisso? Conversa com o teu veterinário, vê qual é a melhor opção para o teu animal comer. É isso que ele precisa para ficar saudável. Simples assim, não tem mistério. Vamos pensar nisso?